O que é isso? O rascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Traz o biquíni que hoje o sol tá de rachar As mina pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Dá balão, namorados, tem o celular Pode vir, vem festar Tá tudo programado no apelo Guarujá Hoje não vai prestar O churrascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Traz o biquíni que hoje o sol tá de rachar As mina pira, 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 toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima A festa tá bombada, não tem hora pra acabar Vai até de madrugada Vem pra cá Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Eu tenho uma ideia melhor, ó As mina pira, pira, pira na balada Junto com o Fernando e Sorocaba